Eu gosto muito de destacar os projetos que contam com a integração da população. Nós sempre destacamos aqui a cada programa a importância da integração da população com a Polícia Militar, tanto no intuito de prevenir, como também repassar informações, para que nós efetivamente tenhamos conhecimento qual é o problema da sua rua, o que acomete, o que aflige aquela população. E aqui, no caso, nós temos mais uma rede de sucesso, que é a do Porto Velho. Inicialmente, nós contamos com 16 membros, já estamos com outra reunião designada para angariar novos membros, diante do sucesso preliminar do projeto. As placas de identificação, aquelas placas padrões, foram entregues aos membros nesse último dia 27, sendo que, através desse trabalho integrado, já conseguimos a apreensão de uma arma de fogo e também a prisão do indivíduo que era conhecido na cidade como o Tarado da FEP. Pois é, finalmente pegaram o Tarado da FEP graças ao monitoramento feito pela rede de vizinhos protegidos. Exatamente, exatamente. A participação da comunidade, a integração com a sociedade local fez com que nós conseguíssemos a prisão desse indivíduo, em flagrante delito, inclusive, graças à participação da sociedade. E foi interessante que foi o patrulhamento de bicicletas que acabou pegando... Exatamente, né? A ciclopatrulha, né? Ciclopatrulha. Quase um trabalhinho, né? Mas foram parabéns, né? A dupla foi uma... Porque esse indivíduo já tem um bom tempo que já era uma preocupação, que já havia o pessoal tentando flagrar, e agora finalmente conseguem, conseguindo pegar o infrator, vamos dizer assim. Com certeza. Esse crime na qual ele fica enquadrado, o tenente, é o quê? Crime de atentado ao pudor, o que que... Isso, imputação ofensiva ao pudor. Porque ele estava realizando, né? Um ato exposto ao público, né? Tinham outras pessoas que visualizavam essa atuação dele, né? Então a captulação dele é, nesse caso, de imputação ofensiva ao pudor. Quer dizer, ele nem viu as bicicletas da polícia chegando. Não, não viu e... Vieram no silêncio. E foram surpreendidos. É, foi surpreendido no ato, inclusive. Esse aí já era, então? Com certeza. E, além disso, teve uma apreensão de armas. Isso, é, exatamente. Graças às informações da rede. Exatamente. Agora, tenente, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte. A rede está aumentando novos, uma outra reunião no Porto Velho, como o senhor está colocando, vai aumentar a rede ou monta outra rede no Porto Velho? Como é que funciona? Não, no caso, nós vamos aumentar essa mesma rede. Obviamente, como já mencionei em outras ocasiões aqui, é necessário um contato visual, né? Entre os vizinhos, para que eles mesmos façam esse trabalho de monitoramento, né? Entre uma residência e outra. Então, assim, há uma proximidade previamente estipulada, né? Mas nós vamos aumentando a rede, né? E, consequentemente, vamos abrangendo outras ruas também. Muito legal. E as pessoas interessadas em fazerem parte ou montarem uma rede nas suas ruas, no seu bairro, como é que elas têm que proceder? É, elas têm que fazer uma reunião mínima, né? De seis pessoas, né? Seis vizinhos. É o mínimo. Isso. E assim que ela já tiver essa pré-disposição, né? Ou seja, na mesma rua, né? Desde que a pessoa tenha um contato visual, pode procurar a companhia, né? A 262, ao lado do Banco do Brasil. E lá nós daremos os ditames, então, para que seja instalada uma rede de proteção. Pode ligar no 3692, é 1792 lá, né? Isso. E aí faz o contato. Exatamente. E pede um agendamento para poder montar a rede. Exatamente. Para que nós possamos debater ali, né? Sobre a viabilidade e as condições. Não, agora, nós aqui não vamos dizer como é que a rede funciona, porque isso é uma particularidade da rede, e aí acaba, né? Com certeza. Tirando a estratégia da surpresa. Com certeza. Com certeza.